Fala galera, que fala no Bexarando, mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente da nossa série de Pixelmon, rapaziada, é o seguinte, meus amigos, na saga das apricornes, a gente não viu que essas árvores aqui são as apricornes, rapaziada, opa, tem que tacar a mão livre, perguntei 3 vídeos pra galera me responder e no último responderam, porém eu já tinha descoberto, haha, bom, seguinte, a flint eu posso dropar, vou dropar essa flint aqui, que eu tô na dúvida aqui se precisa tacar a mão livre pra pegar, mano. Ah, é só quebrar. Tá. E pra plantar é a mesma ideia, rapaziada, pra tá plantando as apricornes? Cara, eu preciso urgentemente fazer a nossa base, cara, urgentemente mesmo. Beleza, eu peguei essa, eu não vou arrancar, olha, tem um de ultra aqui, ó. Vou ver se a gente faz a nossa base hoje, tentar construir, vou fazer por aqui, ah, pra lá nesse, tem um pouco de stop ali pra gente pegar. Eu já passou as 24 horas dele, então dá pra gente pegar. Deixa eu só jogar alguma coisa fora antes que dá clear no chão. Espequente não, pode jogar essa flint pra fora. Depois eu pego mais se a gente tinha algum canto perdido aí. Beleza. Eu vi que tinha outro por aqui. Cara, ah, tem várias ali, na verdade. Eu vou ver a gente fazer uma, olha, pra gente conseguir lã. Será que o problema é? Como é que eu vou... Vou tentar, qual que é a level dela? Sete. Vamos ver, às vezes ela não me mata num hit. Foi. Tá. Pra gente poder fazer a cama, rapaziada. Pra poder dormir e curar nosso bichinho. Fechou. Eu consigo colocar a cama e dormir em qualquer lugar? Eu sou bem nível demais, hein, rapaziada. Não me xinga não, hein. Beleza. Deixa eu confirmar aqui. Tá, mas aí complica. Se eu puder dormir só a noite, eu tô lascado, hein. Aí não vai resolver o nosso problema. Deixa eu confirmar aqui o que vai vir no Pokestop pra nós. Mais... O que que é isso? X-Atack. Beleza. Chegou o The Inboots ali, não vai ter uso pra gente. Falar em cama, eu acho que aqui dentro também tinha uma cama, não tinha? Congelou. Tinha não. Só frangos e uma cadeira. Tem uma fornalha aqui pra queimar iron, mas eu não tô precisando de iron no momento. Eu vou usar isso aqui como base atualmente, cara. O problema é que o fogo tá... Vou usar como base. Depois eu aumento aqui rapidão. Só pra gente poder fazer os negócios, galera. O que a gente precisa fazer. O inventário tava entupido. Esse Pokémon eu vou deixar porque eu quero capturar alguma coisa hoje ainda. Ixi. O gelo derreteu, cara. Brincadeira? No meio do que a gente tá fazendo? Beleza. Deixa eu fazer de... Terra por enquanto. Pronto. Só pra acabar com essa água aqui. Ih. Correi pra fazer uma... Uma casinha por aqui, né? Colocar a cama. Tem outra... Merrips level 15. A cama a gente já fez, né? De certa forma, a gente deu sorte, galera. Que a gente achou um... Um local que tenha Merrips. Supostamente se cura somente na cama. Já que a gente não tá achando qualquer centro. O problema é... Se for só a noite, lascou. Eu vou poder upar só a noite? Se for, tamo enrolado. Fazer uma casinha rápida, galera. Eu não sou bom de construir, não. Nunca fui em nenhum jogo, nem no Ark. Muito menos aqui. Acho que é só. Beleza. Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. Montar aqui perto desse Pokestop. Porque a gente, de certa forma, vai ter sempre alguma coisinha de graça ali todo dia, né, mano? Tô com uma porta aqui. Já ganhei uma porta já de graça. Na verdade... Vou deixar no chão mesmo. Vou deixar no chão mesmo. Opa! Vou economizar. Essa porta tá errada, não tá? Eu tenho que colocar ela mais pra frente. Ah, tanto faz. Pode deixar assim. Vamos ver como é que eu fiz de lá. Vou fazer de cá. Vamos lá. Lá vem a noite. É bom que eu já testo se vai curar ou não. Se curar é GG. Vai ser... É mais tranquilo. Porque sem Poker Hill, como é que eu vou fazer? Que mágica. Não tem mágica. E aí, eu vou fazer. E aí, eu vou fazer. Vamos lá Acabar isso logo Fazer 4 de altura Mais ou menos o que a gente faz no arco Não sei se no mine é o suficiente Vamos descobrir Vai faltar madeira O que eu arranjei aqui Meu Deus do céu Opa Devolve Eu tenho só mais 16 blocos Já vou testar a cama de novo galera Deixa eu colocar a cama Pra ver se vai curar Só vai em bloco? Beleza É realmente Porém Aparentemente só quando dorme né Isso não é legal cara Isso não é legal Se eu fosse só poder curar o bicho só a noite Eu tô enrolado De certa forma a gente tá enrolado Beleza Morreu Pode dropar Vou lá farmar Uma madeirinha rápida Pra gente fechar essa casa E já vez a gente talvez até fazer a plantação Já também né galera Já bota aquelas apricornas que a gente pegou ali E marca como base Olha Olha O abo fete aqui mano Vou tacar umas pokebolas nele Pera aí Que leve que ele é Vamos ver Vamos ver Qual que é a pokebola que eu tô tacando? Neste Quem sabe Vamos lá fio Ajuda nós Nunca pedi nada Três Ó Fica me iludindo não Aí é da sua cor Ih Da sua cor Vou tacar duas greats só hein galera Não vou tacar muita não F Uma outra Cara você não merece uma outra não Mas eu tô tacando Só pra te ter mesmo Ah Eu desisto de você Eu não consigo te derrotar não Bem improvável Caraca Torrou minha sua quebola hein cara Sacanagem Beleza Nossa Live 18 Meu Deus do céu Morri 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 Tô vivo ainda Ganhei 313 Nice Zão Tá Caraca Caraca Esse auto jump aqui tá meio quebrando cara Eu tenho que ajeitar ele Tem que desativar Toda hora eu quase caio por causa dele Toda hora eu quase caio por causa dele Rapaz Rapaz Minha festa tá caindo Não sei por que não Tem nem bloco direito aqui Nem a nem super casa Mais bloco Mais bloco Fechou Tá montado Tem invasor na minha casa Só Só ficou um pouquinho escura né Tá aí Eu consigo dormir Qualquer hora Realmente Essa questão do dormir Vai me complicar bastante galera Tá Deixa eu tentar Plantar as apricornes agora Pra mim ver como é que tá Funcionando Vou fazer uns balzinhos Balzinhos Opa Calma Calma Minha leguice Ó Agora tá funcionando O negócio ali né galera Agora é fácil Agora é fácil Quatro balzinhos Vai dar pra fazer Dois grandes GG Deixa eu ir buscar As coisas ali Eu posso até levar Esse aqui pra mim né Até esse daqui né Lotou-me Quatro balzinhos Core Core Cara, eu vou deixar bagunçado Depois, mais pra frente, quando a gente tiver Em condições, a gente organiza certinho Eu acho que não vai dar pra plantar do jeito que a gente plantava, não Ao menos não faz sentido, porque senão Vai dar muita árvore, galera, que isso Deixa eu ver Rapaz, será? Vou dar um espaço de dois pra dois em cada Ah, mas eu acho que aqui vai precisar de osso, mano Deixa eu plantar a partir desse dali É o brisado do pó de osso, que a galera costuma usar, né? Não é isso? Procede essa informação, rapaziada? Cara, eu tô na dúvida Eu nunca plantei nessa versão, então Tô plantando, agora se eu vou precisar Eita Caraca, que doideira, mano Nasci mesmo Que legal Acho que o pó de osso é só pra acelerar, então É, de certa forma, então, a apricórnio ficou mais fácil Na verdade, isso daí foi uma forma deles Remover aquele lag absurdo que tinha antigamente, né, galera? Que a gente sofria nos outros servers para configurar Isso aí foi uma estratégia boa deles Não sei nem porque eu plantei vermelha, galera Eu sou um animal Deve ter plantado tudo Olha detalhes Quando você quebra ela, volta a apricórnio Muito bom, cara Muito bom Cara Se tudo isso der o fruto que tá Vai ser absurdo A única tristeza minha pra esse vídeo de hoje é que É De certa forma Eu não consegui capturar o que eu queria capturar, né Eu ainda tenho um certo tempo Deixa eu ver se eu consigo dormir Não Mas Cadê? Eu queria capturar um electric Mas não tem nenhum agora nessa região Na verdade é que é gelo Aqui não vai ter nunca Só meu rip mesmo Eu queria ele porque às vezes Pra gente montar e tal Eu não sei se a minha rip dava pra gente montar Olha, tem mais apricórnio aqui Apesar de que Eu pegaria essa daqui pra fazer pokebola, né Eu tenho que testar, galera Não faço a mínima ideia de como é que tá funcionando Olha, já tá dando fruto já, cara É roubado, hein, rapaziada Bem roubadinho Esse novo sistema de apricórnio Cara, só meu rip Eu vou ir Cadê aquela Redwood que a gente tava ali Redwood, olha ali Que é o nome dessa miséria desse bioma aqui Que o Ark está falando mais forte do que eu Vamos ver o que que spawna aqui O vídeo já tá longo Eu não queria vídeo longo assim, não Vou procurar a amarela Esse aqui eu preciso pegar Obrigatoriamente Será que nasce infinito? Depois que quebra Continua nascendo, galera Será? Tá Vou finalizar plantando essas apricórnio aqui então Galera Deixa a captura pro próximo E eu tenho que marcar o waypoint ali É, e eu tô achando que é limitado Árvores por região, tá Deixa eu fazer o teste aqui Vou plantar essa amarela bem aqui atrás Vou plantar duas amarela Quantas pro lado a gente colocou? Nessa linha Uma, duas, três, quatro Quatro pro lado Uma, duas, três, quatro Sim Isso mesmo, tá certo Vou deixar elas bem afastadas pra ver Tô curioso Teoricamente Ó, vou capturar essa daí Só pra falar que eu não capturei nada nesse vídeo Ó, ó Ih, merda Calma, calma Cara, eu tenho que tacar Ah, vai a Nash mesmo Não sei nem o que a Nash faz Mas vai julgar pela vida dele Inclusive ele não vai aguentar outro Burning Então tem que pegar ou pegar Aí, ó Falei que ia capturar um Pokémon hoje, rapaziada Falei, pô Vocês não acreditam em mim, pô Agora Agora eu venho aqui, ó Tiro um soninho Tiro um soninho pra ver se vai Como é que vai ficar as Apricórnio de dia Se vai Ó, não Floresceu uma Cara, legal Cara, gostei desse sistema Diferente Fica legal que fica bonitinho, né Pelo menos também Só não sei se é infinito, né Tô curioso Tô curioso Deixa nos comentários aí, rapaziada Que realmente eu não sei Rapaziada, é o seguinte Nossa gente vai ficando por aqui Acho que nem precisa Nem precisar plantar esse tanto de coisa, então Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe aquele likezão Se não for inscrito, se inscreva, rapaziada Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui